E a presidenta Dilma Rousseff sancionou o decreto de contingenciamento que limita gastos do governo. O texto foi publicado em edição extra do Diário Oficial da União nesta tarde. O decreto limita as despesas em um dozeavos da lei orçamentária que foi enviada pelo governo e que ainda precisa ser votada pelo Congresso Nacional. O contingenciamento é necessário para reservar recursos para os gastos deste ano, como a execução dos projetos e também para o superávit primário, que é a economia para o pagamento da dívida do governo, que deve ser de 0,5% do PIB, o produto interno bruto.